Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero antes fazer o registro que nós contamos com a presença dos vigilantes patrimoniais das escolas estaduais, cujo projeto, cujo contrato foi anunciado seu encerramento e nós continuamos na luta pela manutenção dos vigilantes. Quero também anunciar a presença do vereador de Juiz de Fora, Kennedy Ribeiro, e também da diretora da escola estadual, professor Francisco Faria, a diretora Vera Lúcia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, como também todos que acompanham a nossa reunião ordinária da Comissão de Educação. Bom dia. Bom dia para todos que estão aqui conosco. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei 5.314, de 2018. Suspendo a reunião por dois minutos para que os demais deputados tenham ciência do parecer. Obrigada. Para aqueles que acompanham a nossa reunião, nós acabamos de votar a redação final de um projeto de lei de autoria do deputado estadual Léo Portela, que declara de utilidade pública a Associação Beneficiente Educativa de Três Marias, com sede no município de Três Marias. Redação final significa que já passou por todas as fases, comissões, essa casa, e vem para uma chancela final antes de ser sancionado pelo governador. Então, foi isso que nós acabamos de votar. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Isso aqui você viu, você tem alguma consideração? Requerimento de comissão 214 de 2019. É um requerimento do deputado coronel Henrique. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a criação, no Estado de Minas Gerais, das escolas cívico-militares, como modelo de escola de alto nível, com base nos padrões de ensino e modelos pedagógicos, empregados nos colégios militares, do exército, das polícias militares e dos bombeiros militares para os ensinos fundamental e médio de Minas Gerais, bem como a adesão progressiva do modelo proposto às escolas estaduais exigentes, de forma a garantir uma educação de qualidade e a formação integral do estudante mineiro. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontra, aprovados. Requerimento do deputado Zé Guilherme, que é presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que subscreve requer que seja formulada uma manifestação de protesto contra a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais pela decisão de encerrar o atendimento de grande parte das escolas com educação integral e integrada no Estado de Minas Gerais. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, no prédio Minas, Rodovia Papa João Paulo II, 4.143, décimo e décimo primeiro andares, na cidade administrativa, presidente Tancredo Neves, no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, e a escola estadual Marcionilha Montijo, na rua Alzira Torres, 498, bairro Lavra Pés, Bambuí. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Coronel Santos. Peço o requerimento, por favor, presidente, só para ver. É protesto. Protesto, entendi. Olha, eu vou fazer um encaminhamento contrário a esse protesto, porque nós já realizamos audiência pública aqui nessa casa para tratar desse assunto. Em todas as oportunidades, o governo encaminha aqui, a secretária vem pessoalmente, e na reunião para tratar desse assunto, na audiência pública, as razões apresentadas pelo Estado, não vou nem entrar no mérito, se são as razões factíveis, se não são, mas, como eu acredito que o que está sendo feito é para, numa situação global, num conjunto de análises, para melhorar a situação do Estado, em que, em todas as esferas, todas as áreas de atendimento, alguma coisa está sendo cobrada. Cada um está dando a sua contribuição, mesmo que seja uma redução de atendimento. E, nesse caso, eu vi muitas diretoras que vieram aqui, muitas que fizeram um esforço pessoal para que isso funcionasse na sua escola, porque não há um padrão no Estado para que funcione. Então, assim, eu não considero justo que a gente proteste ou repudie alguém que está tentando acertar. Se tivesse sendo feito aqui por maledicência, por má fé, por picardia, por sacanagem, desculpe a expressão, eu até que votaria, sim, esse protesto. Mas eu acho que ele é desnecessário. Então, eu encaminho a votação, não. Para encaminhar, deputado professor Betão. Obrigado, presidente. Na verdade, eu quero encaminhar favorável ao requerimento, em que pese que seja uma manifestação de protesto, mas eu acho que é o formato como as pessoas, os deputados e demais membros da sociedade estão encontrando para se posicionar com relação ao fechamento das escolas integradas e integrais. Eu acho que está corretíssimo a proposta, mesmo porque não é uma contribuição da sociedade, é que está tendo uma imposição sobre a sociedade com o fechamento das escolas integradas, na sua grande maioria. Então, aqui é uma situação que nós estamos vivendo, nesse início de governo do Zema. É fechamento de escolas, são os vigilantes que estão sendo demitidos, que estão aqui, mais uma vez, participando da nossa reunião ordinária, são os 9 mil professores que vão ser demitidos, que estão sendo contratados, vão ser demitidos. Ou seja, são vários segmentos que, até o momento, estão pagando, sem poder fazer a discussão. O pessoal da MGS também está tendo, abriu uma série de demissões. Então, acho que é um formato interessante, de fazer um protesto, por isso é um encaminho favorável. Para encaminhar, deputado Barton. Eu, como sempre, sou a favor de cortes na situação que o Estado se encontra, porém, quando a gente se fala de educação integral, é uma questão muito delicada, visto que não atinge só a questão dos alunos, que agora ficam sujeitos a não estarem dentro da sala de aula, estarem próximo de N coisas que podem ser não boas para eles. e também, principalmente, porque pegam também os trabalhadores, pois os trabalhadores deixavam os filhos na escola e conseguiriam trabalhar tranquilamente, e assim podendo voltar para casa depois e pegar o filho na escola e não deixá-lo sozinho. Então, é uma questão muito crítica e ela tem que ser analisada com calma. Agora, quando relaciona a questão da boa-fé da secretária Júlia Santana, esse é mais um ponto que me deixa tendencioso a votar favorável nesse projeto, nessa questão. Porque a própria secretária afirmou categoricamente que não iria fechar nenhuma escola integral e depois fecha. A própria secretária fala que falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para os vigilantes, e depois que ela corta a medida da escola integral, aumenta o salário dela em três vezes através de um jeitinho brasileiro. Então, diante uma questão que eu não sei qual é a boa-fé dessa secretária, até por conta que, comigo, pessoalmente, ela já demonstrou que não teve boa-fé. Sendo assim, fica meu protesto... Vou votar favorável a esse protesto até que ela presente realmente um quadro onde ela explica melhor o porquê dos cortes e aonde que ela poderia cortar, aonde que ela não poderia cortar, aonde que está o orçamento ali, que ela poderia fazer uns cortes mais eficientes. Obrigado. Para encaminhar, deputado professor Cleiton. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta, senhores deputados. Bom dia aos nossos vigilantes, guerreiros, que continuam nessa luta e nós estamos com vocês nela, continuamos também da mesma forma. Bom dia a todos aqueles que nos visitam nessa manhã. de uma forma especial, professora Dilsa, diretora da Escola Estadual, professor Fábio Salles, lá de Varginha, do meu bairro, inclusive, da minha comunidade, que depois, cara, presidenta, vem aqui também para ter a sua palavra. O pessoal de Juiz de Fora, qual é o nome da escola mesmo? Professor Francisco Faria. Eu vou votar totalmente a favor desse encaminhamento do protesto, Eu queria, inclusive, Bartô, dizer que estou muito feliz pela sua posição. Alguém que está no partido do governo, mas que, nesse momento, se posiciona do lado do povo de Minas Gerais. E, quando eu digo do lado do povo de Minas Gerais, essa casa não pode se furtar da responsabilidade que tem com as nossas crianças, com as nossas escolas de tempo integral. Na verdade, aquela audiência que foi para se discutir essa questão da escola de tempo integral, eu já batizei de audiência da fake news aqui dessa casa. Porque o que mais nós ouvimos aqui foram mentiras. Mentiras proferidas por parte dos representantes do governo. Não vejo nenhum tipo de compromisso com a educação do Estado por parte de quem coloca na rua 9 mil professores, 80 mil crianças. Eu tenho recebido, como representante da educação, e existem outros aqui também, uma série de manifestações e protestos de diretores de escolas, de alunos, de pais, principalmente das regiões mais vulneráveis do Estado de Minas Gerais. Recebi ontem um pedido de um diretor do Vale do Jequitionha, porque o que nós ouvimos aqui, deputado Bartô, foi que as regiões de maior vulnerabilidade social, as regiões mais carentes do Estado, as escolas de tempo integral não seriam fechadas. Não é verdade. De uma pequena cidade aqui do nosso Estado, crianças que vão para a escola para fazer três refeições, porque em casa elas não fazem, não estão indo mais porque a escola de tempo integral foi fechada. E nós ouvimos aqui que escola não é lugar de acolhida. É lugar do que, então? Se escola não é espaço de acolhida, escola é espaço para quê? Se a escola não acolhe, o traficante acolhe. Se a escola não acolhe, aqueles que estão propensos à violência e estão numa situação de fragilidade social serão muito bem acolhidos por aqueles bandidos que estão aí fora. Então nós temos uma responsabilidade aqui e, por isso, além desse protesto, eu estou judicializando essa questão da escola de tempo integral. Nós temos brechas na lei e, se depender da ação de alguns deputados dessa casa, o que o Estado de Minas Gerais está fazendo, que eu considero como crime, a demissão de nove mil professores. De ir na contramão daquilo que a lei determina. Porque se fosse para cumprir a lei hoje, deputado Betão, nós teríamos que ter 675 mil crianças, 675 mil alunos na escola de tempo integral, e não uma redução para apenas 27 mil. Esse protesto é apenas o começo de uma luta que nós vamos encampar para que o governo do Estado seja obrigado a cumprir a lei e voltar atrás nesse que é um crime contra a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos professores. Muito obrigado. Em votação, requerimento 1453 do deputado Zé Guilherme. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Com quatro votos favoráveis e um voto contrário. Está aprovado. Presidente, para a declaração de voto. Declaração de voto, deputado Coronel Sando. Eu quero que se registre em ata o meu voto contrário, bem preciso, contrário ao protesto, não contrário à escola de tempo integral. Que fique bem claro, viu, meus amigos? Eu vou reafirmar mais uma vez. Eu estudei em escola de tempo integral. Ótima. Era uma escola federal, lá no Espírito Santo, entre Itapim e Colatina. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Que era ela tão integral que a gente, inclusive, dormia lá. com todas as disciplinas inclusas na matriz curricular. Enquanto essa escola de tempo integral, nesse modelo, que é o ideal, e que o mundo inteiro considera que assim seja o ideal, não foi implantada aqui em Minas Gerais, eu ainda acho que o Estado está a dever em relação à escola de tempo integral. Nós não podemos deixar que fique, pela boa vontade do diretor, pela boa vontade do professor, se esforçar, além do que lhe é de dever, para fazer com que isso funcione. E todos que sabem aqui, que acompanham as escolas de tempo integral em Minas Gerais, sabem como é que elas estão funcionando. Não é o ideal. Não é o ideal. Então, registre meu voto contrário ao protesto, porque eu vi boa fé no governo. O Bartô levantou um tema, que, embora não guarde relação com isso, mas já que ele é do partido do governo. Levantou, eu agora vou me manifestar sobre ele. Eu também acho que é um absurdo nomear o secretário lá para o conselho de qualquer empresa, ainda mais a Light, lá, é Light, não é? Não, é a Taesa. A Taesa, lá no Rio de Janeiro. Acho que a secretária deveria recusar. Seria muito mais bonito para ela. Não concordo. Fica o meu registro aqui. Embora o tema não tenha nada a ver com a escola de tempo integral e com a manifestação aqui em relação à atuação do governo nesse assunto. Então, isso que eu gostaria de dizer, a declaração do meu voto é por essa razão, não contra a escola de tempo integral, contra esse protesto aqui, que eu acho que ele não está na medida correta nesse momento. Um abraço e obrigado, meus amigos vigilantes aí. Deus abençoe vocês. Obrigada, deputado. Requerimento 1478, do deputado Mauro Tramonte. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao Ministério da Educação um pedido de providências para que se verifique a possibilidade imediata de envio de socorro aos estudantes mineiros através de recursos financeiros ao nosso Estado para a manutenção da escola de tempo integral. Haja vista que o governo do Estado já anunciou que 1.140 escolas não terão mais o ensino em tempo integral, deixando de atender a 81 mil estudantes em todo o Estado. Em votação... Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto, deputado Bartô. Só para afirmar aí que a mesma declaração que eu fiz anterior serve para esse caso. Requerimento do deputado estadual, coronel Sandro. Requerimento 1490, o deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pedido de informações sobre os dados que seguem adiante. Um, qual o valor do gasto em financiamento de pesquisas barra projetos dos últimos quatro anos? Dois, quais projetos barra pesquisas foram financiados neste período e respectivos nomes dos responsáveis beneficiados pelo financiamento? Três, quais foram os resultados obtidos pelas pesquisas barra projetos financiados? Quatro, existem pesquisas ou projetos referentes ao período acima mencionado, financiado fora do Estado ou país? Caso positivo, informe os dados completos. Consulto, deputado coronel Sandro, se nós não podemos solicitar dos últimos oito anos, para que nós possamos ter um parâmetro melhor e não um recorte de governo. Pode, sim, pode. Providencia a emenda que tem o meu apoio. Ok. Então, primeiro nós votamos o requerimento e, na sequência, a emenda. Ok? Para encaminhar... Para encaminhar, deputado coronel Sandro. Preste o requerimento, por favor, presidente. Bom, recentemente nós realizamos aqui nessa casa uma audiência pública para tratar da não incidência de parte de repasses que eram destinados a pesquisas no Estado de Minas Gerais para a FAPEMIG. E ali foi discutido muito sobre a importância da pesquisa, que não deve nem se discutir. Naturalmente, que é um país que não investe em pesquisa. um país que fica à margem desse processo investigativo de novas tecnologias, de novas descobertas, é um país que está fadado ao fracasso e a viver na pobreza. O exemplo do mundo está aí, registrado. Hoje, os países que mais investiram em pesquisa, eles estão na ponta, tanto economicamente quanto até socialmente, embora sejam capitalistas. Então, não se discute a importância da pesquisa. O que eu quero e eu acho que toda a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por isso que esse requerimento foi apresentado aqui, também quer, é saber. Nós estamos investindo, mesmo que seja pouco, porque o Brasil investe pouco em pesquisa, mas o nosso investimento está correto? O que nós estamos pagando para que seja investigado, para que seja pesquisado? É de interesse nosso? ou é de interesse de quem supõe-se tenha e queira algo a pesquisar, mas que não é de interesse da coletividade? Quando a gente pede esses dados, essas informações, era para que a gente tenha um conjunto completo de dados que nos permitam fazer uma análise isenta, e aí, essa emenda proposta pela deputada Beatriz, ela vem muito bem a calhar, em vez de fazer um recorte de último governo, faça um recorte dos últimos oito anos, que a ideia não é fazer recorte aqui sobre governo ou não, é saber realmente a quanto anda as nossas pesquisas. Porque eu posso ser até um pouco idealista, mas quando eu penso em pesquisa, eu imagino aquele camarada igual ao Thomas Edison, que ele está lá vendo como é que nós vamos aplicar a energia elétrica, essa descoberta. Marconi, que, na verdade, não inventou o rádio, foi um brasileiro, mas ele registrou a patente. Então, é isso que eu quero, eu quero saber, esse dinheiro aqui, que é dinheiro, não existe dinheiro público, existe dinheiro, é do contribuinte, de todos nós que pagamos tributos. Então, e outra coisa que me intriga muito, que eu estou fazendo um estudo na legislação, e se fizermos uma grande descoberta numa pesquisa financiada pelo Estado de Minas Gerais, isso tem valor econômico, isso vai render economicamente no futuro, em royalties ou em direitos de exploração, enfim, quem fica com isso? Quem tem esse direito é o Estado? E quando a pesquisa está para terminar, que eu estou falando que eu já vi casos, isso aqui não é por acaso, não. Aí o pesquisador retira tudo, suspende a pesquisa no Estado e vai para a iniciativa privada para concluir a sua descoberta. E o Estado fica chupando dedo que financiou ele a vida inteira. Então, esse é o objetivo, viu, quando eu propus esse requerimento para que a gente tenha essas informações, independente de quem tenha sido o governo, independente de quem tenha sido o pesquisador, agora sim, me incomoda muito se o que foi descoberto não reverteu em benefício para a coletividade e para quem financiou a pesquisa. Então, era esse o meu encaminhamento, encaminhamento favorável, viu, presidente? Com a emenda proposta, inclusive. Em votação, requerimento 1490, salvo emenda. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Em votação, a emenda 1 ao requerimento 1490, onde se lê quatro anos, leia-se oito anos. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 1492 do deputado Zé Guilherme, que é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a permanência da escola estadual Caio Martins no programa de educação integral em 2019. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Declaração de voto, deputado Bartô. Logo na primeira reunião, queria só dar bom dia para todo mundo, que não dei bom dia ainda, bom dia em especial aos convidados que aqui estão. Só essa questão de a gente ter comentado que eu queria dar preferência às escolas que estavam em estado mais calamitoso. Então, logo na primeira reunião nossa, a gente fez um requerimento pedindo para que a secretaria levantasse a dívida com as escolas, quais escolas estão em situação calamitosa, e por aí vai. Só que a secretaria de educação não respondeu, deixou a coisa no ar, então, sendo assim, eu vou começar a votar em todas as escolas que vierem pedir alguma coisa aqui, vou votar a favor disso, deixando bem claro isso. Em votação, o requerimento do deputado... Deputado Zé Guilherme. Ah, é declaração de voto, perdão, perdão. Nós já vamos para outro requerimento, foi declaração de voto. O requerimento de comissão do deputado Zé Guilherme, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para debater a inclusão escolar das pessoas com deficiência. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1591 de 2019 do deputado Gil Pereira. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a audiência pública para debater sobre os cursos do programa Brasil Profissionalizado nos seguintes municípios. Bocaiúva, Brasília de Minas, Espinosa, Gromogol, Janaúba, Joaíma, Monte Azul, Tayobeiras, Lagoas Santa, Ibirité, Pompel, Manga. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 52, barra 2019 do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam apuradas denúncias encaminhadas a este parlamentar, quanto ao processo de designação realizado pela Secretaria de Estado da Educação para o exercício de 2019. As mensagens noticiam especialmente a ocorrência de irregularidades na seleção para o cargo de educação especial para o qual aquele que possuía curso de licenciatura plena, mínimo de três anos, teria prioridade na classificação. Que várias instituições mineiras lançaram este curso sem reconhecimento do MEC. que o candidato nomeado para o cargo de educação especial não poderia lançar seu tempo de serviço já utilizado para fins de listagem de designação. Ressaltam ainda que, em 2017, semelhantes problemas foram apontados, mas que a Secretaria de Educação não os apurou ou tomou alguma providência, assim, diante da gravidade do exposto, quanto com o apoio dos pares para a aprovação deste requerimento. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Betão. São requerimentos meus. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que a deputada subscreve e requer a vossa excelência que, em termos artigos 100, sexto do regimento interno, seja realizada visita às escolas estaduais e municipais no município de Itabirito para verificar as condições de segurança da comunidade escolar, tendo em vista o risco de rompimento de uma das barragens do complexo minerário de Forquilha 1, 2 e 3, localizada no município de Ouro Preto. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria compartilhar com os colegas da comissão e todos que nos assistem que esse requerimento foi um compromisso que eu firmei durante uma audiência em outra comissão ao debatermos as violações de direitos relacionadas às atividades da mineração e identificamos que, no caso de Itabirito, que hoje conta com um processo de alarme em relação ao rompimento da barragem, várias escolas estariam no curso caso ocorresse o rompimento e que, de acordo com os profissionais em educação daquele município, as escolas não forneciam condições para um rápido deslocamento, escadas, um espaço íngreme, enfim, nós estamos falando não só de vidas, mas vidas que estão sob a responsabilidade do Estado quando se encontram em um ambiente escolar. Então, por isso, a apresentação para que nós possamos, à luz dos objetivos da Comissão de Educação, atuar naquilo que é da nossa competência em relação às condições, no caso, que eu espero que jamais aconteça novo rompimento de barragem em Minas Gerais, mas, no caso de emergência, a escola esteja em condições de cuidar das vidas que estão ali sob sua responsabilidade quando os pais entregam suas crianças ou mesmo na educação de jovens e adultos, porque um rompimento de barragem no período noturno seria ainda mais assustador em decorrência das dificuldades. Então, esse é o objeto e o que originou esse requerimento para que nós possamos fazer este acompanhamento. Obrigado, deputada. Para encaminhar. Pois não, deputado Coronel Santos. Eu quero deixar registrado, gente, que talvez de todos os estados da federação onde o maior descaso, a maior negligência, o maior desrespeito em relação a uma atividade econômica, e no caso específico aqui em Minas Gerais referente à mineração, aconteceu aqui nesse estado de Minas Gerais. Então, qualquer iniciativa dessa comissão que vise proteger, resguardar, evitar, prevenir, proteger qualquer cidadão de Minas Gerais, seja estudante, seja dentro de escola, seja dentro de casa, eu votarei favorável. E ainda fazendo o alerta que eu nem era deputado ainda e vi um deputado aqui dessa casa fazendo. gente, nós não estamos falando da possibilidade que possa vir a ocorrer, não. Tudo indica que vai acontecer novamente. E a empresa, não, as empresas mineradoras, porque eu não tenho nada contra a atividade de mineração, não. É uma atividade econômica que trouxe muito benefício para o Estado e ela pode ser feita de forma segura, sem danos ao meio ambiente e gerando muitas receitas para o Estado. Não pode ser feita dessa forma irresponsável como foi feito até hoje. Então, quando acontecer novamente, nós vamos estar todos aqui de novo, as empresas mineradoras estão avisadas. Tomem as medidas para que isso não aconteça novamente. Protejam as pessoas no entorno e que estão abaixo das barragens. principalmente aquelas que não estão tão seguras e nós sabemos que tem muitas. Então, fica aqui o registro, mineradoras do Estado de Minas Gerais. Vai acontecer de novo. Cabe a vocês, donos de mineradoras, evitarem que isso aconteça novamente. Eu encaminho o voto favorável ao requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Obrigado, deputado. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia. Para encaminhar, professora, deputada Beatriz Serqueira. Deputados, esse requerimento, na verdade, ele é uma iniciativa que dá sequência à audiência pública que nós realizamos para discutir a questão da FAPEMIG, mas que, na verdade, contou com uma expressiva participação de reitores das universidades federais, das universidades estaduais do nosso Estado, da Sociedade Brasileira pela Pesquisa e Ciência, pela Associação Academia Brasileira de Ciências, enfim, nós conseguimos fazer um processo muito rico de constituição, de pessoas que vieram à comissão dentro dos objetivos da comissão, não só no debate da FAPEMIG, mas no debate da ciência e tecnologia. E, nessa semana, no mês de maio, na verdade, é o período de envolvimento e de agendas nacionais de defesa da ciência e tecnologia. Foi de iniciativa, ainda durante a audiência pública que nós realizamos, iniciativa do deputado professor Clayton, a criação de uma frente parlamentar em defesa da pesquisa ciência e tecnologia. Acho que é uma iniciativa que nos coloca de forma muito protagonista e propositivos na elaboração de políticas que são pertinentes à Comissão de Educação. Então, por isso, a iniciativa do requerimento para que nós possamos dar sequência. É uma frente que já conta com um número muito robusto de deputados aderindo pela sua criação e também a pedido de toda a sociedade que atua com ciência, pesquisa e tecnologia em nosso Estado. Então, essa é a ideia para que nós possamos dar sequência enquanto comissão naquilo que nos compete, fazendo a formalização da nossa frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, que acredito ser uma área que nós possamos elaborar e sermos propositivos, porque há pouca proposição no Estado de Minas Gerais em relação a isso. Obrigado, deputada. Então, os deputados e deputadas que concordam com esse requerimento, mantenham-se como estão. Aprovado. E requerimento também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a visita à Escola Estadual Maria Rita Duarte no município de Juatuba para verificar as condições de segurança da comunidade escolar, tendo em vista a tentativa de assassinato sofrido pelo diretor da escola no dia 17 de abril de 2019. Para encaminhar, deputado. Para encaminhar, professora, deputada Beatriz Serqueira. O professor Webster, que é diretor da escola em Juatuba, de fato, sofreu essa tentativa de agressão que, felizmente, não resultou em nenhum ferimento. Ele teve algum problema de saúde de consequência do episódio que aconteceu na escola. E a iniciativa é para que nós possamos compreender melhor esse processo dentro do ambiente escolar para que a comissão possa atuar. Senão, nós corremos o risco de nos tornarmos uma comissão ótima de ar-condicionado, de gabinete, que a gente discute tudo, vota tudo aqui. mas como é que está a realidade da escola? Como é que a gente vai atuar quando profissionais da educação ou outras situações de violência acontecem no ambiente escolar? Será que a gente não tem condições de ter uma atuação mais propositiva? Então, por isso, a iniciativa da visita, porque é aqui, próximo a Belo Horizonte, então, o deslocamento não é tão distante e nem limitado, o que a casa nos limita de atuação externa da comissão. E aí eu faço um apelo para que nós possamos fazer essa escuta e, ao fazê-la, retornar para a comissão, naquilo que compete à comissão de educação, para que nós possamos atuar. Há uns dois anos, o Sindhute, que é o sindicato do qual eu faço parte, que representa a educação, realizou uma pesquisa com os trabalhadores em educação, pesquisa inédita, só feita semelhante a em São Paulo, sobre se os profissionais da educação lidavam ou eram vítimas de violência no ambiente escolar. Os dados foram surpreendentes. 43% da categoria já havia sido vítima de alguma violência no ambiente escolar. Isso nos diz respeito em como nós vamos atuar. Então, a visita tem esse propósito e aproveitei e aproveitei o momento exatamente para que nós possamos fazer essa escuta da comunidade de algo que aconteceu tão próximo da gente. E aí eu aproveito para reforçar a importância de um processo, de uma política, que eu acho que talvez a nossa comissão possa ajudar na elaboração de uma política mais eficaz, que traga esse processo de segurança, de paz nas escolas. Nós estamos com vigilantes aqui. Há dois meses, no mínimo, fazendo esse debate da importância e da vigilância. Eu recordo, nós estamos aqui com duas diretoras estaduais. A escola estadual hoje, deputado Bartô, deputado coronel Sandro, Cleiton e Betão, a escola hoje não conta com um processo próprio. Quem é que fica na porta da escola? Começa a perguntar isso. Quem é que fica na porta da escola fazendo, muitas vezes, esse processo de entrada, independente do turno? Muitas vezes, é uma mulher auxiliar de serviço de educação básica que foi contratada para prestar um serviço de limpeza e de alimentação escolar, mas que acaba cumprindo outras tarefas que não são pertinentes a esse processo. Então, é no sentido de chamar para a comissão a responsabilidade sobre algo que aconteceu tão próximo da gente para que nós possamos fazer esse processo de escuta da escola e do retorno aqui à comissão para encaminhamentos que nós julgarmos necessários na competência dos nossos trabalhos aqui no processo legislativo. Obrigado, gente. Depois nós vamos fazer o poder entrar no debate. Para encaminhar, presidente. o deputado Coronel Sano. Antes de iniciar a manifestação, deputado, eu queria saber, foi identificado o autor dessa tentativa de assassinato? Foi. É aluno da escola? Se não me engano, sim. É um adolescente. Pois é. É um adolescente. Não é não, deputado. Ele é um criminoso. Ele é um criminoso que é tratado como criança, como adolescente e nós ficamos presos dentro de casa e esses vagabundos ficam aí atormentando professor e diretor em sala de aula e não se tomam providências contra esses criminosos. Sabe por quê, gente? Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutrina de Proteção Integral. Que foi feito para proteger aquela criança com um leve desvio o adolescente com um pequeno desvio que pulou o muro do vizinho e foi lá e furtou uma laranja, furtou uma manga. Aí agora ele está sendo usado para proteger o assassino, para proteger o estuprador, para proteger o traficante de droga dentro da escola. E nós, quando a gente defende um modelo de escola aqui, não é a panaceia para todos os males, não, mas eu defendo um modelo de escola que também não dá para implementar em todo o estado de Minas Gerais, mas dá para implementar em grande parte das escolas, principalmente essas, onde acontecem esse tipo de coisa. Onde está lá? Eu tenho certeza que ele não deve estar internado, presidente. Não está internado. Acho que esse adolescente deve estar solto, acredito. Sabe por quê? quando se chega à conclusão que ele deve ser internado, não acha vaga. E demora-se tanto a concluir, porque ele tem que cometer reiterados atos infracionais, e ainda a autoridade que vai julgar isso tem que estar convencida de aquele ato, ele é violento o suficiente para provocar uma internação, que aí essa medida já chega tarde demais. Aí nós temos diretores ameaçados, professores ameaçados. Eu estou falando isso, além do conhecimento teórico, eu tenho conhecimento prático, que eu fui comandante da Polícia Militar numa cidade e eu implementei medidas lá de segurança para proteger a escola, proteger professor, proteger alunos. E uma coisa que eu constatei, tudo é tratado como infração pedagógica. Não. É ato infracional, tem que chamar a polícia. Agora, se ele tiver menos de 12 anos, gente, você chama a polícia também, mas tem que levar ele para casa. Ele não pode fazer nada. Então, eu encaminho favorável, presidente, faço questão de ir, me avise a data da visita, porque ele está lá, porque esse assunto eu tenho muito interesse nele, porque não é possível chegar a nenhum resultado hoje da forma como as nossas escolas estão. E não é por culpa do diretor, não é por culpa do professor, não. É um modelo pernicioso que está aí e que a gente não encontra acesso para fazer a modificação. Nós estamos tentando. Vamos nos esforçar para isso. Tirar ali a segurança que tinha. Fala que a segurança patrimonial, mas isso protegia os alunos também, protegia os professores. Então, muito mais do que saber quem está na portaria, que é importante, muito mais do que devolver ao professor o poder disciplinar que ele tem dentro de sala de aula, muito mais do que dar autoridade ao diretor ou à diretora para tomar providência contra o criminoso, que isso não é aluno, não, é criminoso. E contra ele tem que ser usado toda a força da lei, todo o peso da lei, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Nossos resultados em educação hoje, os nossos estudantes são os piores do mundo. Infelizmente. Então, fica aqui o meu registro e o meu encaminhamento para a votação favorável do requerimento. Obrigado. Obrigado, deputado. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento da professora Beatriz Serqueira, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra aqui à presidente da comissão. Requerimento do deputado professor Betão, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública conjunta. Desculpa. É do deputado Betão e do deputado professor Clayton. Os deputados que subscrevem requer que seja realizada audiência pública para debater para debater as atribuições dos vigilantes das escolas estaduais e avaliar a adequação do contingente da Polícia Militar para garantir a segurança no interior dessas escolas. Conjunta com a seguração. Conjunta com a segurança. Conjunta com a segurança. Então, eu vou fazer... Então, vamos novamente. É dos dois? Requerimento dos deputados Betão e professor Clayton. Os deputados requerem, nos termos do regimento interno, que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de segurança pública para debater as atribuições dos vigilantes nas escolas públicas estaduais e avaliar a adequação do contingente da Polícia Militar para garantir a segurança no interior dessas escolas. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero registrar e agradecer a presença dos alunos da PUC de Betim, do curso de Direito da PUC de Betim, que acompanham aqui os nossos trabalhos. As reuniões ordinárias, elas acontecem com uma dinâmica que a gente encaminha a algum projeto de lei, se tem, nós fizemos isso hoje, que foi uma redação final. Na sequência, nós encaminhamos requerimentos que chegam à comissão, foi exatamente essa fase que nós acabamos de fazer. E agora, antes do encerramento dos nossos trabalhos, eu consulto os deputados se nós podemos dar a palavra às duas escolas aqui presentes. Pela ordem, deputado Bartô. Eu, infelizmente, vou ter que sair, tenho compromisso de troca de comando da escola Tiradentes, vou dar um pulo lá. Só queria deixar registrado aqui que eu havia comentado que ainda não teve resposta da Secretaria de Educação, e, nesse meio termo, a gente, como é novo aqui na casa, a gente não entende tão bem assim como é que funcionam os procedimentos, ainda não foi enviado para a Secretaria. porque tem que passar pelo plenário, todos os pedidos de informação à Secretaria do governo, tem que passar no plenário, e aí depende do presidente liberar. Então, ainda não foi enviado, apesar da demora, então, a gente vai ver se a gente consegue conversar com o presidente para poder liberar isso o rápido possível para a gente poder tomar a previdência. Enfim, então, peço desculpa de não poder ficar aqui para poder ouvir vocês, e vou ter que me azuentar. Então, nós faremos... Pela ordem. Sim, nós faremos gestão para que isso seja feito rapidamente, que tem um grande volume de pedido de informações, de solicitações. A comissão é uma comissão que tem diuturnamente trabalhado e trazido muitas demandas. Então, nós faremos esse processo junto à mesa diretora da casa. Pela ordem, deputado Coronel Sander. Antes de iniciarmos e ouvirmos as pessoas e convidados que estão aqui, presidente, aproveitando, nós temos alunos universitários aqui, da PUC. Da PUC, Betim, direito. Da PUC, Betim, direito. Obrigado pela presença, os vigilantes. Só dar uma notícia e fazer um convite a quem queira ir. Hoje, na FUMEC, às 19 horas, vai ter a exibição do documentário 1964, o Brasil entre armas e livros. Mesmo quem não concorda com as ideias, seria interessante, você vai combater uma ideia, você tem que conhecer aquela ideia. Então, ficou o convite aqui para aqueles que têm interesse em ir lá assistir o documentário. O Bartô tem mais informações? Eu fico com os livros, gente. Eu gostaria até de reforçar esse convite, uma vez que é um documentário bem neutro, ele utiliza-se bastante das notícias da época, inclusive fala mal do regime militar também, falando que até o próprio regime militar tem acusações sobre ele de estar financiando os movimentos comunistas, terroristas, que mataram muita gente naquela época também. Então, é uma coisa bem neutra, vale muito a pena ver para poder estar apanhando um pouco da história. Então, vai ser na FUMEC, às 19 horas, e o convite é para todo mundo, eu estarei lá. Só concluindo a minha questão de ordem, presidente, é porque o Bartô que foi que me fez uma parte na minha questão de ordem. Então, aqueles que puderem ir, eu acredito que terão mais informações ao seu arcabouço de conhecimentos. Mas também, numa próxima data, por requerimento do deputado Leo Portela, nós faremos a exibição aqui na Assembleia Legislativa também, e aqueles que tiverem interesse, nós... já fica o convite aqui. Só a data vai ser definida, está bom? E, como o Bartô disse, ele tem uma certa neutralidade. E é importante que a gente tenha informações que, durante muitos anos, a gente não teve acesso. Não estou nem aqui fazendo juízo da informação, não. Muito embora o meu juízo seja muito bom sobre a informação. Ótimo. Mas é... Assistam. Tirem as próprias conclusões e não fiquem à mercê da informação de um terceiro, que pode estar mal intencionado. Então, assistam e tiram as conclusões. Obrigado, presidente. Pela ordem... Pela ordem, deputado professor Clayton. Só... O assunto não é esse aqui, não, mas sugiro também assistirem o dia que durou 21 anos. Como quem tem dois mestrados em história, esse aí é um pouco melhor, porque eu já assisti esse aqui também. Mas eu queria, antes de passar a palavra para quem está aqui, eu só queria, deputado Beatriz, dizer o seguinte, do convite que eu fiz para a Dilsa e para o pessoal da Escola Estadual Fábio Salles, o momento que nós estamos vivendo, o momento histórico que nós estamos vivendo aqui no Estado é um momento de muita reflexão, de muita análise e eu retomo a minha fala naquele momento onde nós discutimos a questão do fechamento das escolas de tempo integral. Me parece que nós estamos vivendo aquilo que um filósofo francês chamado Michel Foucault escreveu lá na década de 60. Quando o Estado não consegue lidar com alguns problemas, quando o Estado não consegue solucionar, resolver algumas coisas, ele parte para um processo de higienização social. Ele começa a excluir, ele começa a separar, ele começa a criar um discurso sectário. E eu trago isso aqui, e é uma discussão que a gente poderia ficar por muito tempo aqui, mas todos se lembram, todos se recordam, quem acompanha os trabalhos dessa comissão, de um problema que nós vivemos recentemente, de uma escola lá na cidade de Barbacena, chamada Teobaldo Tolendal, cuja notícia que nós tínhamos aqui é que ela seria fechada. Isso porque havia um problema na cidade de Barbacena com a questão da sede da superintendência, que precisava ser deslocada para um prédio público, e aí, quando a Secretaria de Educação olha para a cidade de Barbacena e vê uma escola com duzentos e poucos alunos, ela decide, então, é essa que nós vamos fechar, pelo número de alunos, diretora. Só que ela não levou em consideração onde que essa escola se encontrava, qual era o público que ela atendia, qual que era o cotidiano e a realidade dos jovens, adolescentes, que frequentavam aquele espaço. Nós, então, fomos visitá-la, o coronel Henrique também esteve lá, o deputado Dorgal Andrada chegou, inclusive, a entrar com uma ação, uma ação do Ministério Público para evitar o fechamento e, de repente, então, convidado por mim, o diretor da escola e alguns membros do colegiado vieram a essa casa para manifestar o seu repúdio, manifestar a contrariedade da notícia do fechamento da escola. De repente, eu me deparo com a situação dentro da minha casa. A mesma notícia, o mesmo problema que estava acontecendo em Barbacena, eu chego em Varginha e fico sabendo que a escola que eu estudei, que é a escola estadual professor Fábio Salles, do meu bairro, da minha comunidade, da comunidade que eu cresci, uma comunidade periférica, de uma escola que precisava ter vigilantes, não é, Gilza? Apesar de ter pouco mais de 200 alunos, mas é uma escola, Betão, que tira leite de pedra. É uma escola que tem resultados cognitivos, pedagógicos e de reinserção dos seus alunos na comunidade, na sociedade, inclusive até reconhecido pela imprensa, a Gilza está aqui com o jornal. E o que está acontecendo? Nós temos uma situação em Varginha vexatória. A superintendência de ensino está para ser despejada, porque há mais de um ano um prédio onde se paga 40 mil reais de aluguel, um absurdo, e o governo anterior não honrou com seus compromissos e o atual também não está conseguindo honrar, e aí então, para evitar o despejo, ventila-se a possibilidade de fechar a escola estadual professor Fábio Salles para que a sede da superintendência passe a funcionar lá. E aí, nós temos outros espaços públicos na cidade que poderiam abrigar a superintendência de ensino, mas, mais uma vez, a lógica de fechar a escola, porque tem poucos alunos, mas não levanta-se em consideração a realidade local, a situação de vulnerabilidade, a comunidade que tanto depende dessa escola e de famílias ali que têm os seus filhos estudando na escola estadual professor Fábio Salles e não têm condições nem de pagar um vale-transporte para eles se deslocarem. A Dilsa sabe aqui, quem é da comunidade sabe, eu venho do terceiro setor também, nós temos uma associação que atua no bairro, nós temos 180 famílias assistidas pela associação, que recebem todos os meses cestas básicas, café da manhã diário, de pessoas que vão tomar o café da manhã na associação e que dependem da escola estadual professor Fábio Salles para que os seus filhos ali frequentem e ali se encontrem, porque ali eles estão protegidos dos traficantes do bairro, que não são poucos. Então, a minha manifestação em relação a isso, inclusive, peço que o pessoal da assessoria faça o encaminhamento aqui de um requerimento para a proteção e não o fechamento da escola estadual professor Fábio Salles, por isso o meu convite aqui, deputada Beatriz Serqueira, nossa presidenta, para que essas pessoas do colegiado, juntamente com a diretora, se manifestassem nesse espaço, que é um espaço que eu acredito que é para isso mesmo. Muito obrigado. Antes da manifestação das pessoas que estão aqui, que são muito bem-vindas, vou só submeter, deputado, dois requerimentos, então. O primeiro é o seu requerimento, o primeiro é o requerimento do deputado Bartô e, na sequência, o requerimento que o senhor apresentou oralmente. Tudo bem? Não sei se você está falando da minha neta. É... 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 Deixa eu só... Deixa eu só... É... É... Para encaminhar, deputado Bartô. Tá. O requerimento apresentado é para, simplesmente, pedir análise se as provas para superintendentes devem ser anuladas. Por quê? Foram feitos três tipos de provas diferentes, cada prova tem dez questões. E, ao todo, das trinta questões, seis foram anuladas. Tá? Então, você não sabe ao certo em qual tipo de prova foi anulada a questão e, com certeza, teve prova que foi... Teve questão mais anulada do que outras. E, quando esses concursos têm uma nota, uma questão anulada, ela dá o ponto para a pessoa. Então, se supomos que uma das provas teve as seis questões anuladas, ela já sai com seis pontos. se uma prova teve três, outra teve duas, outra teve quatro, então, a questão fica um pouco dispare, do meu ponto de vista. Por isso que nós estamos pedindo para eles analisarem a pertinência de anular e explicar por que deu esse problema e como isso afeta no todo. Para encaminhar, deputado Betão. Obrigado, presidente. Deputado Bartô, uma sugestão em vez da comissão aqui da educação pedir providência para anular a prova de certificação... Não, para analisar. Não, aqui está anular. 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 Para analisar a pertinência para anular. Para que avalie a pertinência de anular a prova de certificação. Uma avaliação está precedendo a anulação. É porque, normalmente, numa prova desse tipo, uma espécie, vamos dizer aqui, de concurso, onde você tem, depois de uma classificação das pessoas que estão pretendendo, anular, isso vai criar mais problemas do que talvez se a gente pedisse, fizesse aqui um pedido de informação antes de analisarem esse pedido de anular. Porque, pelo menos que eu me lembro, a última vez que escolheram os superintendentes, foi feita, a escolha foi feita em assembleias, foi praticamente uma eleição. Alguns lugares deu certo, outros não, mais as superintendentes foram eleitas, pelo menos a superintendente de fora foi dessa forma. Não é isso, Vera? que, no meu entendimento, é até uma condição melhor do que essa questão da prova. Então, eu sugeriria que a gente fizesse aqui uma emenda, se o senhor assim aceitar, que a gente fizesse um pedido de informação do que houve aqui, qual é o problema com essas questões anuladas, o que a secretaria tem a nos dizer antes da gente pedir para fazer essa, para anular essa prova de certificação. Então, a sugestão. Não sei se o senhor aceitaria. Quer que tu suspende os dois minutos para conversar? Suspender os trabalhos por dois minutos para que os deputados possam chegar no entendimento. Está bem? Convidados, desculpa, será uma reunião com convidados para que nós possamos, para que nós possamos ouvir os esclarecimentos sobre as demandas, problemas da prova de certificação realizada no âmbito do programa Transforma Minas para a escolha de superintendentes e jornais de ensino. Esse conteúdo. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Fica alguém da sua assessoria aqui? Que a gente possa particular a data daqui a pouco. Bem, votamos sobre os requerimentos? Sim. Pela ordem, deputado Coronel Santos. eu vou me despedir de vocês, que eu tenho um outro compromisso aqui mesmo na casa, uma reunião do nosso bloco para definir questões relativas à votação da reforma administrativa. Então, eu cumprimento mais uma vez todos vocês que vieram aqui, meus amigos vigilantes, diretora, como é que é o nome da senhora? de USA, de qual escola? Da escola estadual professor Fábio Salles. Obrigado pela presença. A outra diretora? Professora Vera, diretora da escola estadual professor Francisco Farias de Juiz de Fora. Então, através das duas, eu cumprimento os educadores aqui presentes. Sejam bem-vindos. Isso aqui é a casa do povo. Lamento não poder ficar, mas, às vezes, isso acontece. A gente tem que deixar uma reunião para ir participar de outra e, assim, a gente vai conduzindo o processo legislativo. Um abraço. Foi um prazer tê-los aqui hoje. Obrigada pela ordem, deputado Betão. Coronel Sandro, deputado Coronel Sandro, a professora Vera e o vereador Quendi Ribeiro, antes que o senhor saia, o que eles vão explicar aqui, eles pretendem entregar em mãos toda a documentação para o senhor também, para todos os deputados. Todos nós vamos receber, o senhor já está recebendo aqui, para poder acompanhar esse processo. E depois, só pode estar acompanhando também pelo YouTube, que fica também uma orientação para todo mundo, porque a gravação da escola está toda aqui. Eu vou passar a palavra para a senhora. Não vou passar a palavra agora. Obrigado. Obrigado, Terão. Com todo o meu apoio. Coronel, deputado, antes da sua saída, o deputado, aqui é coronel, professor, o deputado professor Clayton havia apresentado oralmente um requerimento, nós vamos submetê-lo à votação. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que mantenha o funcionamento regular da escola estadual professor Fábio Salles, localizado no município de Varginha. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Deputado, leve a minha sugestão de filme também para o senhor. Assista. O ano que meus pais saíram de férias é a perspectiva da criança sobre esse mesmo processo da ditadura civil. Eu sou o cinéfalo, eu assisto todos. Então, leve a minha sugestão de cinema e de livro. Tem uma noite de 12 anos também que é belíssima. As minhas contribuições de sugestão de filme que nós fizemos aqui nessa reunião. Presidente, eu tenho uma sugestão melhor ainda. Vamos lá. Vamos fazer uma sessão conjunta aqui em que a senhora indica um filme e nós indicamos um outro. Aí nós assistimos os dois filmes. Fazemos uma sessão dupla. Cada um fez a sua sugestão. Cada um fez a sua sugestão de cinema e de filme. Mas são dois filmes muito bons. Mais uma vez, nós agradecemos a presença dos alunos da PUC Contagem que estão aqui conosco. E nós vamos agora... PUC Betinho. Nós vamos ouvir agora os que estão nos acompanhando. Reunião Ordinária da Comissão, eu já havia explicado, gente. Aqui é um pouco a rotina. A gente tem umas demandas que são rituais. É uma comissão temática. Então, é uma comissão constituída por cinco membros titulares. Então, é uma comissão que, normalmente, a gente conta sempre com a presença de todos os nossos membros efetivos. E, nesta reunião em específico, nós votamos requerimentos que são... Nós chamamos requerimentos de terceira fase. São aqueles que chegam diretamente à nossa comissão trazidos por deputados. Quaisquer um dos 77 deputados podem apresentar questões aqui à nossa comissão que sejam pertinentes ao nosso assunto. E nós vamos debatendo e aprovando. Então, audiências públicas, reunião com convidados, pedido de providências, são uma das atribuições que nós fazemos. Às vezes, pode parecer um processo... um processo rápido, um processo burocrático, mas, muito pelo contrário, cada requerimento que a comissão aprova é um posicionamento em uma temática que é um projeto estratégico para o país, que é a educação, e que, portanto, a Assembleia vai se posicionando através da sua comissão. E, de fato, nós temos tido, nessa casa, demandas que são muito de preservação de direitos, preservação da continuidade do funcionamento da escola, o termo de compromisso da reforma da escola que não está encaminhado, chegam muitos pedidos aqui à nossa casa, demandas sobre programas que o governo do Estado ou suspendeu ou diminuiu. Então, nós temos aqui um volume considerável de atribuições e de votações que a nossa comissão de educação faz com regularidade. É um prazer recebê-los e recebê-las. Nós vamos ouvi-los, porque isso também é importante, quanto comissão comissão de educação. Nós podemos começar por Juiz de Fora? Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Vera, e está com você a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Kennedy Ribeiro, sou vereador na cidade Juiz de Fora e trago aqui um abraço fraterno a todos vocês que estão aqui conosco e quem está nos assistindo na TV Assembleia. Betão nos deu essa oportunidade de hoje estarmos aqui reivindicando nossos direitos, que é essencial para a nossa sobrevivência do nosso país, da nossa cidade, onde nós nos encontramos. Eu estou muito preocupado com o modelo administrativo atual, porque, onde sempre estão sendo podados os direitos das pessoas que mais precisam, como esses trabalhadores que aqui estão, todos eles, eu acredito que já estão com mais de 40 anos e uma pessoa hoje que perde o seu emprego com mais de 40 anos vai arrumar emprego aonde? Essa é a classe que mais está sendo perseguida na administração atual do nosso país, onde querem podar o direito daqueles que mais precisam. você vê bem, é 81 mil alunos que não vão ter o direito de estar na escola integralmente. Como isso fere a sociedade? Porque são 81 mil alunos que estão nesse, que estavam no período integral, de localidades onde a criminalidade é alta, a vulnerabilidade é alta. então eles deveriam ser protegidos, os trabalhadores deveriam ser protegidos, e isso não está acontecendo. Mas eu quero trazer aqui também o meu lamento a respeito, senhora presidente, lá da nossa escola Francisco Farias, é uma escola que está há três anos em construção, uma construção interminável. Falta tão pouco para acabar, eu acho que o governo deveria fazer o seguinte, pegar aquelas obras que estão menores, que já estão em fase de acabamento e acabar elas, e depois pensar nas outras maiores, porque aí iam podando os problemas do governo. E nós estamos aqui reivindicando isso. A escola Francisco Farias agora está num galpão. Isso é um absurdo, 505 crianças estudando num galpão onde as divisórias da sala são alcateques. Alcateques, uma criança não consegue entender o que o professor está falando, porque é uma gritaria, porque criança é criança. Então, cabe que a criança exalta, fala alto e coisa e tal, e a outra professora também ensinando do outro lado, falando mais alto ainda, ninguém entende nada. As crianças estão sendo penalizadas. Nós queremos o apoio dessa casa, nós queremos o apoio dos presidentes, nós queremos ir na secretaria, na secretária de educação do Estado. nós queremos acabar essa obra e não vamos desistir, nós vamos vir pontualmente aqui em Belo Horizonte, nós vamos bater no gabinete de cada um de vocês para nos ajudarem, porque eu tenho certeza que vocês têm condições de ajudar a nossa escola, vocês têm condições de ajudar aqueles alunos que lá estão. Esse galpão agora fica a mais de um quilômetro da escola. As crianças têm que se deslocar até esse lugar numa via perigosíssima. Nós estamos aqui pedindo socorro a vocês. Eu sou vereador lá na minha cidade. Quando a nossa população tem uma demanda lá, eles vão no gabinete do vereador. E lá a gente se une, os vereadores se unem e vai no prefeito. E a gente bota a pressão no prefeito. E a gente quer de vocês aqui também. Essa pressão no governo do Estado, essa pressão na secretaria, na secretária de Estado, para que a nossa escola seja concluída a nossa obra. Não aguentamos mais. Este é o nosso lamento. Muito obrigado a todos. E um forte abraço para todos vocês. Muito obrigada, vereador. Galpão? É isso mesmo? Galpão? Galpão, com Eucatex. Eu quero aproveitar o incêndio da sua fala, vereador, para fazer exatamente este convite para que as escolas estaduais venham mais à nossa comissão. É fundamental. A Assembleia Legislativa precisa ser um lugar de escuta e de encaminhamento das necessidades da população. Então, essa precisa ser uma comissão que cumpra o seu papel enquanto comissão de educação. Porque, senão, a gente cumpre o rito. E, de fato, o poder legislativo é cheio de ritos. Vocês veem que eu tenho que fazer várias leituras obrigatoriamente, tem um regimento interno, uma série de regras, mas a gente corre o risco de cumprir muitos ritos e interferir pouco na vida concreta das pessoas. E a política é para isso, é para interferir concretamente e positivamente na vida das pessoas. Então, eu aproveito a presença das duas escolas, uma da Zona da Mata, outra do Sul de Minas, além dos estudantes, para dizer isso. Essa é uma comissão que precisa discutir a vida concreta, a realidade. porque, às vezes, a gente, de fato, escuta perspectivas ou discursos que distoram do que se vive, que distoram da realidade que a diretora enfrenta sobre a violência no ambiente escolar, sobre as mediações que precisam ser feitas, sobre a situação dos seus profissionais, dos seus alunos. Então, é com a vida concreta e com a realidade que a gente consegue trabalhar e pressionar. Então, acho que você pode contar com esses deputados, vereador agora, esses deputados e essa deputada que estão aqui nessa luta por uma educação pública de qualidade, porque escutar que a escola está em um galpão mereceria uma visita. Com certeza. mereceria uma visita nossa. Mereceria uma visita para que nós possamos institucionalmente demonstrar a realidade, que não é pouca coisa. E é uma realidade muito triste. Agora, por favor, como você... Porque, primeiro, eu procuro não naturalizar. Então, quando o vereador nos trouxe, estamos em uma escola que funciona num galpão, eu fiz questão de ressaltar isso, porque isso não é uma coisa que possa ser naturalizada, não é normal. Tem estados que escolas funcionam em containers, então, não pode ser naturalizado. Então, por isso, a minha observação. Pela ordem, deputado. Antes que a professora Vera fale, mas a fala enfática aqui do vereador Kennedy Ribeiro e todos os deputados aqui receberam essa documentação da escola, que ilustra, Beatriz, do que o vereador está falando. O que é o que está faltando para acabar a escola, eu conheço bem lá, já visitei essa escola várias vezes, e o galpão que está funcionando. Que eu imagino como que deva estar, eu já vivi, trabalhei numa estrutura dessa, eu sei do que está sendo dito. Mas eu acho que a Vera aqui, ela pode complementar, mas, de qualquer forma, deputada Beatriz, nós já pudimos aprovar aqui um requerimento pedindo uma audiência com a secretária de educação, da escola com a secretária de educação, com a nossa intermediação, para que a gente possa discutir isso diretamente lá, porque é muito tempo que essa escola está para acabar a obra e não consegue acabar. Então, vamos ouvir a professora Vera, diretora da escola estadual, e que a gente pudesse fazer esse requerimento em conjunto, se acharem por bem, para a gente agendar o mais rápido possível uma reunião com a secretária de educação. Pela ordem. Pela ordem, deputado, professor Cleiton. É porque não dá para aceitar essa situação e não dá para ficar sensibilizado com a carta aqui da professora Aline, enquanto a Beatriz falava, eu estava lendo aqui, a carta da professora Aline e a cartinha da Emanuele, que veio aqui. não sei se todos receberam essa carta. Todos receberam cartas diferentes. Cartas diferentes. Então, pela professora Aline e seus 23 alunos, pela Emanuele. Sabe por quê? Eu gosto sempre de falar isso e falo isso com muito orgulho. Eu sou professor chão de fábrica. Até o ano passado, até março do ano passado, e até fico emocionado aqui, e eu estava em sala de aula. Se eu estivesse nessa escola, ninguém conseguiria dar aula lá, por causa da acústica, da minha voz. Numa escola com janela, com portas fechadas, o povo já reclamava de mim. Betão também, acho que não. É com esse rompante da voz dele. Então, o vereador Kennedy, diretora, pode contar com essa comissão, com esse deputado. Eu também faço das palavras do professor Betão as minhas. Nós precisamos de uma audiência com a secretária de Educação. Vocês não estão vendo? Depois, vigilantes, quem está aí, que quiserem ver aqui o que nós estamos vendo. Olha onde chega o descaso do poder público com aqueles que são a prioridade, a nossa prioridade, para eles que nós existimos. contem com o gabinete aberto para essa questão e para essa defesa. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui olhando o interesse local, Juiz de Fora não é a minha região, região do Betão. Nós estamos olhando aqui, eu sou deputado para todo o povo de Minas Gerais, para a professora Aline, as 23 crianças, e para a Emanuele, que eu espero conhecer pessoalmente, porque a carta dela causou grande emoção, grande comoção. Obrigado. Por favor, Vera, com você a palavra. O mesmo que eu trouxe, eu quero dar um bom dia a todos primeiro, agradecer a quem ficou da comissão, que realmente é um caso muito sério da minha escola, a escola é uma escola com 505 alunos, sempre teve um índice do IDEB excelente de país desenvolvido, mas com certeza esse ano ele irá baixar. Por quê? Porque nós estamos dentro de um galpão, são dois galpões improvisados, vocês vão ver pela foto da improvisação, quando vê essa improvisação, é um feio bonitinho. Por quê? Porque a gente tentou adequar da melhor forma possível para que funcionassem nove salas de aulas. As nove salas de aulas ficam realmente separadas por divisórias de PVC, e essas divisórias, vocês não têm noção como faz falta um teto e também uma estrutura física adequada para uma sala de aula. Então, a professora tem que se policiar, os alunos têm que se policiar e o barulho, não conseguimos fazer esse policiamento o tempo inteiro. Tentamos, mas é muito difícil. Dá aula, nove salas de aulas no mesmo galpão com a estrutura que nós temos de divisórias. Vocês não têm noção, por isso que eu gostaria que vocês fossem até a escola conhecê-la para ver como é a situação que nós estamos passando. E, além disso, a nossa escola foi totalmente demolida há três anos atrás. Então, ela foi totalmente demolida e foi construída uma nova escola. Então, essa nova escola foi feita a primeira parte que foi a estrutura a superestrutura e os fechamentos. Então, tinha dinheiro, o dinheiro foi concretizado e é que mostra como que ela ficou no final, no meio do ano de 2018. A escola ficou dessa foto. Essa foto aqui, que ela está assim hoje. Mostra para trás para a câmera pegar. A câmera não pegou. Posso trabalhar? Não. Então, ela está assim hoje, dessa forma. Acabou o dinheiro, acabou o termo de compromisso e nós começamos a lutar pelo restante do dinheiro, que era 200 mil reais, que é uma verba parlamentar que eu assinei no ano de 2015. Aí, chegou, passou 2015, veio 2016, veio 2017, 2018 e 2019. Esse termo de compromisso é este daqui, que foi assinado em 2015 e foi sendo prorrogado até 30 de setembro de 2019. Ele também já está para expirar esse termo de compromisso, que cada ano você tem que ir prorrogando e o dinheiro nunca apareceu. Isso é Deus de 2015. Acabou isso, com isso, nós teríamos esse recurso financeiro que ajudaria a continuidade da obra. Só que a obra, além desses 200 mil, que é uma verba parlamentar que nunca apareceu, também irá precisar de mais um montante que gira em torno de 300 mil reais. Ele não foi feito ainda, o orçamento pelo engenheiro da Superintendência Jornal de Juiz de Fora, mas em torno desse valor que ficará o restante da obra. Então, nós estamos aqui para mostrar como está a obra também. Como a obra, ela foi uma obra muito bem feita, do jeito que ela está, só que ela está com a chuva, ela tem janelas imensas e essas janelas caem chuva dentro das salas de aulas. Nós estamos tratando as salas de aulas como se fosse uma piscina, para não dar dengue, o mosquito da dengue, porque a proliferação do mosquito da dengue no nosso região está intensa. E, além disso, algumas pessoas passam no local e jogam lixo, porque está uma obra abandonada. E, com isso, o mosquito da dengue, mais uma vez, o tratamento tem que ser intensivo. Além de eu ter que cuidar de uma escola, eu tenho que cuidar das duas escolas. Uma que está abandonada, não está abandonada, porque nós estamos sempre lá, mas ela está se deteriorando por falta de recursos financeiros, que já era para estar aqui e, na conta da escola, e a obra ter continuado a partir de agosto de 2018, e, até hoje, o dinheiro não chegou. Então, por aqui, vocês vão ver tudo, a chuva, o que acontece, o piso, está morfando por causa das chuvas, a umidade das salas de aulas, da obra, da obra nova, e, assim por diante, as salas superlotadas de água. Então, tudo isso está sendo mostrado para vocês através do documento que eu trouxe e alguns lixos que as pessoas jogaram por içar, aquela obra lá abandonada, e a nossa preocupação é constante com os transmissores do mosquito, realmente, que vocês sabem, que é da dengue. A nossa obra está totalmente parada. Nós gostaríamos que vocês visitassem os dois locais, tanto para poder ver como é realmente o local onde nós estamos funcionando. Nós pensamos que ficar somente um ano já tem três anos que nós estamos nesse local. Não aguentamos mais. Professores adoecendo, as vidas das crianças também, a segurança, tudo isso envolve a saúde de todos nós. Investir na educação é investir realmente no futuro das nossas crianças. Com certeza, a Escola Estadual Professor Francisco Faria tem um pedagógico excelente, o que faz com que não caia o nosso índice do IDEB e nem as provas externas. Mas, com certeza, um ano já era muito, três anos já é um descaso. Então, é isso que eu gostaria de falar em relação e realmente é uma calamidade o que está acontecendo na nossa região, envolvendo uma escola com os 505 alunos. Perfeito. Obrigada. Vera, nós que agradecemos a presença. Enquanto vocês nos traziam a realidade da escola, nós construímos aqui uma proposta de irmos enquanto comissão de educação institucionalmente solicitando uma reunião com a secretária de Estado para tratarmos dessa questão. Pergunto se o requerimento já... Eu ainda posso votar o requerimento? É isso mesmo. É isso mesmo. A deputada e os deputados que subscrevem requerem, no termo do regimento interno, que seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Educação no município de Belo Horizonte para discutir com a secretária de Estado da Educação a situação da escola estadual professor Francisco Faria, localizada no município de Juiz de Fora. Os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado. Nós faremos... Obrigada. Esse é o requerimento conjunto. Deputado professor Clayton, deputado Beatriz Serqueiro e deputado Betão. Outro requerimento, também dos três deputados, requerem, nos termos do regimento interno, seja realizada a visita à escola, a visita à escola estadual professor Francisco Faria no município de Juiz de Fora para verificar suas condições de funcionamento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado. Obrigada. Nós agradecemos mais uma vez a presença de estar aqui conosco. pela ordem, professor Clayton. Pela ordem, obrigado, presidenta. Eu queria pedir desculpa, Rafa, eu não tinha te visto. A professora de geografia, Betão, companheira aí. A Rafa, a gente olha para pessoas como a Rafa e percebe que você está ficando velho. Eu vi ela crescer... Não exagere, presidente. Eu já falei sobre... Sem problema. Eu já falei sobre a escola e o que ela representa. Então, passo a palavra em nome da nossa presidente para a Dilsey, para os demais membros do colegiado, a professora Rafaela, se for falar. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. A presença tem que pegar alguma coisa aqui. Bom dia a todos. A gente se sente honrada em estar aqui. Muito feliz de ouvir tantas votações favoráveis, levando tão boas notícias para o Sul de Minas. Trago, Beatriz, a você um abraço e a tranquilidade do Sul de Minas em tê-la representando a educação. Uma companheira de trabalho que tanto tem lutado pela educação e que a gente acredita tanto. Então, é uma tranquilidade para nós, educadores. Ter o meu amigo, vizinho, colega de trabalho, um educador, aqui representando a casa, para nós é um orgulho. Então, a gente está muito bem representado aqui na casa pela educação. Isso nos fortalece. A escola Fábio Salles tem uma história, uma história longa. e faço parte dessa história por mais de 20 anos. Fui diretora por dois mandatos anteriores e peguei escola com 149 alunos. Para a escola funcionar, precisava que o carro da polícia ficasse no pátio. Em 2004. Consegui transformar essa escola, que atendia até a oitava série na época, em uma escola que atendia anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, EJA, de ensino fundamental e médio, e consegui, correndo atrás, levar para a escola o atendimento de cursos profissionalizantes. E a escola cresceu de tal forma que eu precisei de um segundo endereço, que foi o SESTE-Senate. Fui eu a única diretora da área pedagógica do SESTE-Senate em Varginha. E tive belas parcerias, resultados maravilhosos, alunos sendo aprovados em primeiros lugares em quase todas as faculdades e universidades da região. Então, me sinto muito feliz tendo esses resultados. Eu gostaria de apresentar aqui também, que está ali no plenário, Mário de Assis, assessor executivo da PPMG, presidente benemérito da FAPAING, Federação da Associação de Pais e Alunos, das escolas de Minas Gerais. Gostaria que meu amigo pudesse estar aqui conosco. Por favor, Mário. Tendo toda essa história na escola, tirando a escola do 13º lugar dos resultados das avaliações externas, levando para o 2º lugar, perdendo para a 1ª por apenas 2 décimos, e mantive nesse resultado por dois mandatos, ficando hora no 1º, hora no 2º lugar, dentre as escolas de Varginha. Hoje, com 15 escolas e o conservatório. Então, eu acho que a escola tem uma história muito bonita para ser contada. E, mediante todo o processo aqui hoje, das votações, eu tenho como provar ensino regular, EJA, atendimento de período integral, com as pastas e toda a documentação do que foi realizado na escola. Inclusive, gente, por um acaso, a minha escola está entre as 500 contempladas. Teremos o tempo integral. Como pode uma escola que foi contemplada ter o tempo integral, com o histórico que o meu amigo colocou ali ser fechada? Que coração é este que seria capaz de fazer tal façanha numa escola que, desde 2016, quando eu voltei por convite da comunidade, depois a mãe, o aluno e a professora vão relatar aqui, eu iria aposentar-me e recebi uma carta. Foi até engraçado. Eu já tinha entrado com o pedido de aposentadoria e eu recebi uma carta, sabe aquelas cartas enroladas de 10 metros que eu quase morri para abrir na véspera de sair a minha aposentadoria, pedindo que eu não saísse, que eu permanecesse, que voltasse para a direção, porque a escola regrediu. Então, eu voltei. Desde 2016, quando eu retornei, a escola não teve mais entrada de fluxo, eu permaneci trabalhando só com o fluxo que já havia na escola. Então, não sei por que motivo, todos os alunos que deveriam dar entrada na escola foram encaminhados para outra escola. Fechou os anos iniciais, hoje eu tenho apenas um quinto ano que está findando o atendimento dos anos iniciais. Entendo que os anos iniciais sejam de responsabilidade do município, não do Estado, mas eu teria que ter o fluxo de sexto ano. Não tive. Então, por isso, a escola foi diminuindo, porque eu tinha mais de 1.500 alunos, era uma escola de grande porte, tanto que eu precisava de um segundo endereço. Não tive, eu tinha atendimento de zona rural, mais de 80 alunos, fui encaminhado para outra escola, justificaram o motivo de transporte que o ônibus deixaria na escola da entrada da cidade e não teria que deslocar até o meu local. Segundo motivo. Então, eu perdi mais da metade dos alunos que eu atenderia. Esse é o motivo pelo qual eu tenho poucos alunos. O resultado do nosso trabalho, porque uma andorinha sozinha não faz verão, mas eu tenho aqui uma professora representando a minha equipe de trabalho, que, para mim, é uma das melhores professoras pela qual a escola já teve o privilégio de trabalhar. Tenho aqui um aluno que faz parte do nosso time de vôlei e que, com muito orgulho, eu deixo aqui na casa que eu estou abastecendo o Tênis Esporte Clube de Vôlei de Belo Horizonte, mandando os meus alunos de vôlei. Vocês podem conferir que, recentemente, chegaram dois alunos meus aqui em Belo Horizonte. Fabrício e... Veio só o Fabrício até então e tem um outro lá para ser encaminhado. Nem quadra eu tenho. A minha quadra está em obra. Sabe onde eles treinam, gente? Num espaço pequenininho do lado do refeitório. Que nem espaço para eles dar cortada para fazer o processo correto do vôlei eles têm. O que é que eles fazem? Eles vão na quadra da FUVAE emprestada para treinarem. E eles vão com sede de ganhar. Eles participaram do GENG agora na primeira etapa. Eles não perderam nenhum set. Daqui a pouco, o atleta vai falar sobre o jogo. Nós temos resultados aqui em todos os sentidos dos trabalhos da escola. e aqui está a prova do nosso trabalho que a TV Princesa tem uma reportagem que tem acompanhado o nosso trabalho e aqui está o jornal que está relatando o nosso trabalho que tem sido um trabalho por favor alguém deixa para eles para mim por favor do nosso trabalho diferenciado para atender realmente o desejo dos alunos em aprender porque foi comentado aqui pelos digníssimos deputados que a escola está para atender não só acolher mas acolher e atender e a gente preocupa com o acolhimento com a alimentação e também com a aprendizagem e isso a gente tem obtido resultados maravilhosos graças a Deus e uma coisa que me deixa muito triste por dois ou três anos a polícia militar veio batalhando para que a escola Fábio Salles se tornasse a escola Tiradentes e essa semana eu tive a triste notícia que a SRE juntamente com a SRE não sei por quais motivos não concedeu essa liberação e isso me partiu o coração porque a escola teria tudo para se tornar a escola Tiradentes e tudo para ser a melhor escola de Varginha e isso me deixou muito triste agradeço a todos as provas do nosso trabalho estão aqui nas pastas AEE Tempo Integral e os projetos que a gente tem realizado Rafaela você quer fazer uso da palavra por favor Bom dia Bom dia Seja bem-vinda Bom dia Bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar o deputado Cleito meu vizinho e relatar um pouco do que a gente vem vivenciando na escola como já foi dito os nossos alunos são alunos vulneráveis temos alunos com laudos e esses alunos nos dão muito prazer de ver melhoria os nossos alunos que são do campo nós temos um dele que não lê não escreve mas quando ele foi designado para outra escola ele foi até a nossa escola a pé na saída da cidade para voltar para ter aula ali então nós temos alunos que nos motivam a ser melhor são difíceis a realidade ali é bem difícil porém cada dia nós estamos lutando mudamos a metodologia avaliativa da escola para poder atender-se a realidade o nosso IDEB era de 4.3 e em 3 anos nós conseguimos subir ele para 5.3 com essa 5.4 com essa metodologia nós temos avaliação integral do aluno não avaliamos ele apenas por provas tradicionais mas usamos todo conjunto ali avaliamos a questão da criatividade do desenho do comportamento da habilidade social desses alunos recuperamos alunos que não conseguiam viver em sociedade alunos que até mesmo pegavam pedras para atirar em outro aluno e hoje é um dos melhores alunos da escola nós temos o portfólio dele aqui então a escola tem o poder de recuperar estes alunos com o trabalho dos professores com a direção e com a família a nossa escola tem muito a melhorar mas ela pode e será com o tempo um exemplo da educação de Minas Gerais porque com os recursos que vem ainda pouco nós fazemos um bom trabalho gostaria de encerrar minha fala aqui obrigada obrigada você quer falar? bom dia bom dia eu queria falar que eu cheguei em Varginha há pouco tempo vim de outra cidade aqui para jogar vôlei e a escola Fábio Salles sempre aceitou a gente e sempre acolheu a gente muito bem porque a gente é a nossa família mas a escola sempre acolheu a gente como uma família mesmo a gente não tinha treino de vôlei na escola devido a quadra está quebrada a construção ainda não terminou mas eles sempre davam um jeito de treinar a gente de chamar a gente para treinar para os jogos tanto que a gente não perdeu nenhum set durante os jogos entendeu? ela sempre acolheu a gente os professores são muito bons a diretora tudo sempre ajuda a gente em tudo e se encerrasse a escola a gente ia perder o chão porque é difícil encontrar uma escola que acolhesse bem a gente como é acolheu só isso obrigada a senhora é da comunidade escolar lá por gentileza falando igual o professor ali eu também sou mãe fui aluna também sou mãe fui aluna da Tioza como ela sempre falou a escola quando eu entrei tinha os três turnos não tem nem sim o que falar era uma escola ótima tem muitas oportunidades para as crianças hoje sou mãe de três alunos meus que estude de três filhos três alunos dela e fiquei triste ter fechado a tarde fechado a noite porque muitos dos meus filhos queriam estudar lá também então é uma escola que não tem porque não tem hoje a noite mas tiraram a tarde que tem porque é uma comunidade como o professor falou é uma comunidade que depende da escola é várias crianças tendo que se deslocar daquele bairro para outro os bairros para poder estudar porque não são escola próxima dali então eu fiquei muito chateada quando fechou a tarde quando fechou a noite porque era uma escola que não tem como falar assim que era ruim que não era uma escola sempre respeitada sempre bem vista entre todo mundo ali na comunidade tem um filho deficiente que estuda na escola é um trabalho é um trabalho muito bom com ele meu filho desenvolveu bastante na escola que várias escolas que estudou não adaptou estudou para lá teve apoio então tenho outros dois filhos meus também que estuda lá minha menina estudava em tempo integral à tarde o outro de manhã a minha menina teve muito desenvolvimento nesse integral porque eles falam integral é um acolhimento integral é um acolhimento é um lugar que a criança vai para a escola a criança você pode ir trabalhar tranquila porque você sabe que a criança está aprendendo coisas boas e não coisas erradas a criança tem muitas atividades muito desenvolvendo então eu acho que é uma escola que deveria voltar todas as atividades esporte tem bastante como a Dilsa colocou agora vôlei para as crianças tem futebol tem interclássica as crianças amam isso então eu acho que não deveria fechar porque é uma escola que deveria continuar aberta continuar de braços abertos para a comunidade carente porque é uma comunidade que precisa muito porque hoje as crianças estão na escola amanhã elas estão lá fora aprendendo coisa que não presta muitas crianças que estão fora ali não tem não são porque não tem a tarde muitos ficam longe então eu acho assim que deveria voltar a escola funcionar completamente a tarde a noite é um trabalho voluntário muito bom professora a diretora os professores frequentes diretora precisou chamar as mães os pais está tudo ali presente é uma professora é uma amiga é uma mãe geralmente a gente pode entregar os filhos na mão ali na escola que é uma mãe eu falo que ela é a segunda mãe dos meus filhos porque tudo que eu passei ela sabe nós precisamos dela lá na escola as crianças gostam dela então não tem como falar é uma escola muito boa e eu acho assim que vocês deveriam analisar não deixar fechar a escola porque ali a comunidade é muito carente vai precisar dessa escola o deslocamento nós dependemos de ônibus dependemos de muita coisa é muito preocupante para a gente então é só isso agradeço a todos o que agradeço os depoimentos de vocês nos trazem duas questões professor Cleiton Betão que nós devemos chamar para o debate na comissão primeiro qual é a política da secretaria de estado em relação a educação de jovens e adultos e ao ensino regular noturno nós não temos indicadores satisfatórios de modo que nós possamos impedir matrículas seja de EJA que é a educação de jovens e adultos seja do ensino noturno regular há um tempo atrás nós passamos há um tempo atrás em governos passados nós passamos por uma experiência não sei se vocês devem se lembrar da dificuldade que foi dificultado ao trabalhador a matrícula no noturno somente com a carteira de trabalho assinada lhe daria o direito da matrícula no noturno nós estamos num país de grande informalidade não é gente? milhares de trabalhadores hoje estão na informalidade é uma característica do nosso país ainda não superada mas a regra ela tinha como objetivo exatamente diminuir o número de turnos de atendimento na escola aí depois professor Cleito nós passamos por uma política do turno preferencial o turno preferencial era exatamente também para diminuir a quantidade de atendimentos por turno focando num único turno de atendimento da escola uma luta do Singiute eu faço essa ressalva importante uma luta do Singiute em 2015 na resolução do quadro de escola de 2015 nós conseguimos abolir essas duas políticas primeiro essa da restrição a carteira de trabalho para o ingresso para a matrícula no noturno e segundo a política de turno preferencial que era uma política criminosa porque o que nós estávamos enfrentando era o sumário fechamento de turnos de escola então acho que vale a pena depois nós puxarmos para a nossa comissão o debate sobre a educação de jovens e adultos nós temos indicadores em Minas Gerais que nos envergonham a quantidade de pessoas hoje ainda que não deveriam existir analfabetas a quantidade de crianças expostas ao trabalho infantil além da quantidade de pessoas expostas ao trabalho análogo à escravidão nós temos indicadores no Estado que nos envergonham a gente costuma olhar de nariz empinado para outros países mas países com economias menos robustas como a nossa se eu não me engano a Bolívia aboliu o analfabetismo e outros países que têm a excelência na educação exatamente por compreender o papel estratégico da educação então acho que essa é uma pauta importante para que nós possamos fazer o debate a segunda trazida também com o relato da diretora é a política de municipalização que começou na década de 90 o governador Eduardo Azeredo nunca mais será esquecido por nós da educação porque ele fez um processo avassalador de transferência das matrículas do Estado para os municípios sob a justificativa da LDB mas o processo de municipalização ele se mantém ano após ano governo após governo e acontece assim impedindo a escola de receber a demanda mesmo que exista porque a demanda existe a demanda existe os dados que nós temos relacionados à educação inclusive quando nós nos aprofundarmos na avaliação do plano estadual de educação nós vamos identificar que o Estado de Minas Gerais não mantém 100% das suas crianças na educação básica que é a obrigação do Estado mesmo naquilo que ele é obrigatório não mantém e não faz política para isso para manter então esse debate sobre a municipalização ele é muito importante porque o prefeito às vezes não estou dizendo que é o caso do município mas o prefeito às vezes quer porque pelo número de matrículas aumenta o recurso do Fundeb então um alerta geral aos prefeitos daqui a pouco não tem Fundeb nós aprovamos aqui na comissão e vamos realizar discussão sobre o novo Fundeb se nós não fizermos um processo de pressão junto ao Congresso Nacional em 2020 não terá recurso vinculado para educação básica fruto do Fundeb o Fundeb que é o resultado gente de uma evolução de luta para que você tenha a disputa do orçamento para educação antes nós tivemos o Fundef que era o financiamento do ensino fundamental e depois avançamos para o Fundeb e corremos o risco em 2020 de regredirmos o que? 30 anos uma regressão de 30 anos caso a gente não mantenha o Fundeb então nós faremos o debate do Fundeb mas eu acho que são bons debates para que nós tenhamos aqui numa comissão que se disponha a discutir o conteúdo da educação a questão da municipalização da política de municipalização que é existente e também as questões relacionadas à educação de jovens e adultos porque é um dever de correção histórica o analfabetismo é um processo de exclusão avassalador e que precisa ser combatido se nós não temos todos todos os nossos cidadãos as nossas cidadãs alfabetizados significa que a dívida com o nosso país ela permanece então agradeço a gentileza pergunto Mário se você quer fazer uma saudação à nossa comissão pela ordem Beatriz antes da sua saudação pela ordem deputado professor e uma terceira discussão também que já vai ser feita que é a questão da educação inclusiva no que diz respeito a pessoa com deficiência eu também faço parte da comissão de defesa da pessoa com deficiência e a gente tem discutido a precariedade na prestação de serviço por parte do Estado em relação a isso então só para completar desculpa Mário quiser fazer uma saudação Mário à nossa comissão de educação sim eu quero sim que bom que essa casa retomou a discussão com seriedade nas questões da educação porque por muito tempo nós tivemos que debater assuntos da educação na comissão de deficientes presidido pelo deputado Duarte Bechir que bom que voltou aqui a oportunidade da gente debater eu quero contribuir além da saudação com uma frase árabe não corra atrás do beija-flor plante uma flor que ele vem é assim a nossa escola nós estamos ouvindo que não há demanda de aluno porque a escola não é atraente vamos fazer dessa escola uma flor e do aluno um beija-flor vamos levar a qualidade na educação e convencer este aluno para que ele venha olha anteontem eu compartilhei a título de contribuição um encarte do enseja tudo que se compartilha na educação não há compartilhamento as pessoas não gostam muito de compartilhar coisas da educação mas de ontem para cá teve quase 3 mil compartilhamento na proposta do enseja que é uma prova que o governo federal faz para que a pessoa tenha o certificado do segundo grau ou seja a sociedade desistiu da escola nós estamos formando alunos que sequer foram um dia a sala de aula e o governo certificando esses alunos isso é uma ameaça a educação tradicional a educação que sempre funcionou é uma ameaça ao emprego dos professores a evasão escolar é preciso dar um basta nisso essa etapa já venceu já tivemos programas acertando passos não dá mais para termos alunos fora da escola não quero me solidarizar a Dilsa que é minha companheira da PPMG quero me solidarizar a diretora de Juiz de Fora eu quero estar na sua escola também como pai como líder dos pais agradecer a presença dessa mãe do aluno dos professores e o povo perdeu o medo do silêncio viu é hora de reclamar quando eu vejo duas diretoras que tem um cargo tão vulnerável que vem ao poder legislativo fazer denúncias da omissão do executivo eu não sei se eu bato palma ou se eu temo por elas essa casa precisa também de resguardar a fragilidade do cargo que elas ocupam não é nós não queremos aqui elas não vieram falar mal do governador vieram buscar o bem para a sua escola não é vieram buscar o bem para a sua comunidade então é isso que a gente faz é isso que a gente traz como colaboração e agradeço essa oportunidade obrigado Magno agradecendo aqui as escolas nós vamos passar a palavra aqui agora para o Flávio Nascimento que é o representante dos vigilantes das escolas de Minas Gerais lembrando que os requerimentos com relação a escola estadual Fábio Salles professor Fábio Salles também já foram aprovados no âmbito da discussão anteriormente e também da escola estadual professor Francisco Faria então nós vamos passar a palavra agora para o Flávio Nascimento Flávio muito obrigado senhor presidente agradeço deputado Cleito também Beatriz todos que acompanham a mesa e todos que estão aqui presentes meus irmãos que estão ali sempre na guerra na luta já tem mais de um mês e meio que estamos nessa luta aí senhor presidente o nosso primeiro pleito aqui nossa primeira reunião que nós tivemos a primeira comissão foi para o governador não extinguir essa vigilância e tivemos a comissão da educação comissão de segurança pública a secretária esteve aqui e não teve retorno nenhum não teve ali uma definição teve um recuo porque até no começo do meio de março no mês de março era a definição da pasta da educação o corte da vigilância e nós interferimos com a ajuda dos deputados que eu quero agradecer a todas né 90% dessa casa exceto do novo e alguns da base aliada do governo eles estão ao nosso favor não só de manter os vigilantes nas escolas mas a expansão da vigilância porque já foi falado aqui que tem pessoas que trabalham ali na em outras atribuições ali na escola que toma conta de portaria e não é atribuição dessas pessoas da diretora essa é atribuição do vigilante não é atribuição nem do vigia nem do porteiro é atribuição do vigilante a profissão vigilante foi criada para isso senhor vereador senhora diretora deputados e toda a sociedade que nos assiste pela tv assembleia a profissão vigilante foi criada para tomar conta do patrimônio e de todas as vidas que estão no perímetro e eu quero usar o microfone dessa casa para pedir a secretária da pasta da educação para que não mande notas falsas para a imprensa ela está tentando desvincular a importância da nossa profissão como ela está fazendo isso ela está mandando notas a imprensa falando que nós só tomamos conta de patrimônio uma vez a sociedade e todos vendo que vigilante só toma conta de patrimônio que importância teria as estratégias do governo é tirar a importância do vigilante e as suas atribuições para cortar gastos entre aspas que ela não está cortando gastos eles estão tirando o investimento da educação tirando investimento da escola integrada tirando investimento das escolas tirando investimento da segurança das escolas sabe para quê? para ajudar os empresários sabe para quê? para triplicar o salário da secretária eu gostaria que a secretária e que os deputados aqui pedissem uma explicação à secretária porque está nos anais da casa na reunião que tivemos aqui com a secretária ela falou que está catando moedinhas então eu gostaria que a secretária explicasse que como um governo que está catando moedinhas mantém o salário dela e dá ela um outro cargo como pode como pode deputados como pode sociedade mineira vem uma secretária do Rio de Janeiro aonde o governo banca todas as despesas dela de ida e volta do Rio de Janeiro banca hospedagem banca almoço jantares caríssimos e ela vem numa comissão de educação e fala que está catando moedinha como pode estar catando moedinha se está tendo dinheiro para dar cargo comissionado cargo comissionado de 50 mil de 30 mil de 20 mil triplicando o salário como está catando moedinha a sociedade mineira quer uma explicação eu gostaria de pedir a senhora presidente que exigisse explicação desse governo os deputados exigisse explicação como pode a secretária vir nessa casa desrespeitando os parlamentares desrespeitando a sociedade mineira falando que está catando moeda mas não corta um cargo comissionado pelo contrário seu deputado eles estão estendendo os cargos que mentirada que está acontecendo na outra comissão que nós participamos eu pedi uma explicação como eleitor e como sociedade do deputado do novo do Guilherme eu não sei se ele passou deputado da presidente Beatriz se ele deu a explicação que nós pedimos que eles falaram que não tinha dinheiro e eles até agora não provaram que não tem dinheiro porque eles estão distribuindo cargos eles estão em dia com a Minas Arena eu gostaria de perguntar à sociedade mineira que proveito está sendo a Minas Arena para a sociedade mineira que proveito os senhores está tendo com o Voe Minas subsidiando passagem que proveito a sociedade mineira está tendo com os cargos comissionados eu gostaria de perguntar para a secretária e para o governador por que a omissão se nós vivemos uma democracia eu falei isso não tive resposta até hoje se nós vivemos uma democracia mais de 90% dos deputados estão a favor dos vigilantes nas escolas está a favor da expansão dos vigilantes para cobrir as demais escolas e o governador está virando as costas para o legislativo eu gostaria de pedir todos os deputados explicação do governador por que que ele não está dando atenção para o legislativo ele está querendo gerir essa pasta gerir o governo só da cabeça dele na onde que ele sabe fazer política aonde aonde o governador aprendeu a fazer política aonde a secretária de educação aprendeu a fazer política que ela está virando as costas para o legislativo e virando as costas para a população e está na constituição que todo poder emana do povo se todo poder emana do povo e o governo está gerindo os tributos gerindo a demanda do povo por que que o governo está virando as costas para o povo tem muita coisa que não está fechando nesse governo e nós estamos aqui como vigilantes como cidadãos vou usar uma palavra revoltados não eu vou usar uma palavra mais branda nós estamos de boca aberta com esse governo cortar a escola integrada e vem a secretária falar que a escola integrada não está sendo eficaz como ela falou de onde que ela tirou isso ela conhece Minas Gerais como que essa secretária veio parar aqui é uma indagação também que os deputados poderiam fazer para o governador os deputados não são nossos representantes eu gostaria que os deputados fizessem essa pergunta para o governador de onde tirou essa secretária porque aqui em Minas não tem gente da educação para gerir essa pasta não tem ninguém de Minas Gerais deputada que é professora o deputado que é professor não tem um nome deputado não tem um nome daqui de Minas Gerais para tomar conta dessa pasta porque então trouxeram do Rio de Janeiro então nós estamos aqui para pleitear a manutenção dos vigilantes e que eles venham ter voz nesse governo e que nós venhamos ter voz aqui nessa casa já estamos tendo e agradeço a todos os deputados de todas as siglas nós estamos tendo voz aqui a imprensa a sociedade tem nos apoiado e o governador está virando as costas sobre todos esses apoios e está vendo só da cabeça dele e eu gostaria de pedir aqui a todos os vigilantes você tem voz nós estamos tendo voz os diretores as escolas todos os professores nós estamos unidos aqui vigilante diretores professores e todos os alunos por uma educação forte nós não estamos só pleiteando o nosso emprego não nós queremos ver os nossos filhos que estudam em escola pública numa educação forte numa escola aceada porque você vai nos banheiros das escolas falta produto de higiene falta produtos básicos dentro das escolas mas não falta dinheiro para os almoços dos parlamentares para os almoços dos governantes aonde está o dinheiro? aonde está? essa é a pergunta nós queremos uma resposta como sociedade a base é que o Guilherme do Novo e o Bartô vem falando que não tem dinheiro mas o que está aparecendo para nós é a sociedade não é boba e a gente sabe que tem dinheiro cadê as emendas parlamentares cadê os carros comissionados que não cortou até hoje então nós queremos uma explicação estamos juntos fortes e nós vamos continuar toda semana nós vamos continuar com manifestação nós vamos continuar unidos que nós queremos manter a vigilância e o governador até agora não falou o contrato acaba em dezembro queremos uma resposta do governo para manter a vigilância e para expandir porque tem dinheiro o governador é empresário faz uma parceria público-privada para reformar as escolas faz uma parceria público-privada para manter a vigilância nas escolas de todo o estado tem solução só está voltando vontade vontade está faltando vontade e eu peço todos esses deputados e peço a casa pressione esse governo porque eles não podem virar as costas para essa casa vocês não podem aceitar o executivo virar as costas para o legislativo é isso que nós estamos vendo o governador e a secretária virando as costas para essa casa e virando as costas para a sociedade mineira olha governador secretária a sociedade mineira está atenta estamos todos juntos eu agradeço a Deus mais oportunidade agradeço a vocês e o apoio de todos e agradeço todos vigilantes guardiã que estamos todos juntos e nós não vamos abrir mão sabe por que nós não vamos abrir mão? porque juntos somos fortes unidos somos inabaláveis Flávio Alberto Deus abençoe a todos um abraço obrigada Flávio pela ordem pela ordem deputado professor Cleito o Flávio nos fez alguns questionamentos e só queria dar algumas respostas primeiramente sabe que nós somos sensíveis a causa de vocês vigilantes quando a deputada Beatriz traz aquele requerimento em relação a um diretor que quase perdeu a sua vida dentro de uma escola nesse contexto do corte da vigilância que é um a gente sabe quem é da área de educação sabe que não é apenas uma vigilância patrimonial no momento onde não sei se você viu se os vigilantes viram ontem em Formosa do Oeste Paraná um professor de língua portuguesa foi esfaqueado por um aluno em sala de aula você deve se lembrar muito bem que naquele dia da audiência pública eu até dizia para a secretária para voltarem atrás porque tragédias como essas que aconteceram em Joatuba e em Formosa do Oeste podem acontecer porque a presença dos senhores e das senhoras nós temos mulheres também vigilantes inibem coíbem esse tipo de ação a primeira questão é sensíveis a essa causa nós tivemos uma audiência pública na educação tivemos uma audiência pública na comissão de segurança pública e agora proposta pelo Betão e eu assinei em conjunto com ele uma audiência pública nas duas comissões para que a gente mantenha essa discussão e continuemos cobrando porque nós não aceitamos essa situação essa casa não aceita essa situação como você disse 90% dos deputados aqui estão sensíveis segundo esse questionamento ele também é um questionamento meu nós estamos no estado onde nós temos o maior capital intelectual desse país não havia necessidade nenhuma de se trazer ninguém de fora principalmente para gerir a educação que exige e a deputada Beatriz Serqueira que ela é prova cabal disso pela sua atuação militância no CINDIUT e que conhece os quatro cantos desse estado mas fazer educação em Minas Gerais exige o conhecimento não só técnico não só teórico não só intelectual mas o conhecimento acima de tudo de vida das realidades que nós temos espalhadas pelo estado que são muitas Minas Gerais nós temos um capital intelectual aqui que foi desprezado quando o governo do estado ele nomeia nada contra quem é do Rio de Janeiro mas eu entendo o seu questionamento então pode ficar tranquilo Flávio porque essa casa legislativa e os deputados que estão aqui especificamente os que estão nessa mesa nesse momento estão sensíveis a esses cortes a essa precarização e a esse estado mínimo do mínimo do mínimo que estão tentando construir mas não conseguirão muito obrigado obrigada professor Cleiton nós ainda estamos na fase de aprovar requerimento nós estamos apresentando aqui um requerimento conjunto dos deputados professor Cleiton Betão e Beatriz Serqueira de congratulação a confederação nacional dos trabalhadores em educação pela realização da vigésima semana nacional em defesa e promoção da educação pública é uma semana realizada anualmente pela nossa confederação que discute temas que são essenciais à escola pública em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontra requerimento aprovado eu quero aproveitar e fazer aqui uma saudação à nossa confederação esse ano o tema da vigésima semana é escola pública laica plural gratuita sem violência desmilitarizada democrática de qualidade social com profissionais valorizados integral e para todos e todas eu acredito e vou à luta muito do que a gente tem hoje talvez tudo que a gente tem de avanço em educação se deve a esse processo de luta coletiva dos profissionais seja na iniciativa privada seja no setor público e um exemplo interessantíssimo de luta é o que os vigilantes têm feito com essa mobilização coletiva a quem eu faço a saudação mais uma vez essa é uma comissão que vocês terão sempre o direito a voz porque a Assembleia Legislativa se não servir para ouvir as pessoas ela não vai servir para muita coisa a nossa comissão de educação já aprovou requerimentos contrários à posição da secretaria do governo do estado de cortes então nós já aprovamos essa casa requerimento favorável à continuidade do trabalho de vocês nas escolas já realizamos audiência pública já aprovamos requerimento pela manutenção do programa de escola de tempo integral no mínimo no que já estava sendo atendido até o ano de 2018 inclusive alertamos que o governo do estado tem que conversar mais com o governo federal porque vários programas a educação não é um processo de ilha existem vários programas inclusive a escola de tempo integral programa de alimentação escolar são programas nacionais então se não chegou ou se está chegando menos dinheiro para alimentação escolar a alternativa não é diminuir a alternativa é conversar com o ente federado responsável pelo sistema de educação o programa de educação integral ele é federal na verdade vocês vão se lembrar quando a mp 746 aquela da reforma do ensino médio que originou tantas ocupações que os alunos fizeram pelo país afora Minas Gerais foi o segundo estado com o maior número de ocupações de escola de resistência contra aquela medida provisória o que o governo falava em contraposição que a adesão dos estados traria recursos para o ensino médio de tempo integral que a adesão significaria isso e Minas Gerais aderiu ao programa do governo federal porque inclusive a medida provisória foi aprovada foi votada no congresso foi sancionada e que teria recursos para a implementação do programa de tempo integral do ensino médio aqui no nosso estado então tem áreas que de fato precisam desse diálogo eu vou ficar na palavra diálogo que eu acho que ela é a mais eficaz tem que conversar com o governo federal para que o governo federal cumpra a sua parte no que se refere ao sistema de educação a comissão já se posicionou contrária em votação tem votação nós precisamos é dizer mais daquilo que a gente vota aqui porque é uma comissão que está se posicionando permanentemente a gente não se furta a nenhum debate e a nenhum posicionamento se eu não me engano votação por unanimidade no momento dos membros presentes para que a secretaria mantenha o programa nós três somos coautores de um projeto de lei cuja ideia surgiu na audiência que se mostrou frustrada em debater escola de tempo integral mas nós já apresentamos um projeto de lei para que o Estado seja obrigado a manter o programa além da legislação que já existe o professor Clayton está fazendo um processo importantíssimo de resgate dessa legislação já existe legislação a respeito mas parece que ela não sensibilizou o suficiente então nós como legisladores também que é a nossa tarefa já apresentamos um projeto de lei para ter sempre o mínimo de matrículas do ensino da educação básica em escola de tempo integral de forma a garantir o programa posso encerrar? nós agradecemos foi uma reunião riquíssima do debate do que compete à comissão de educação a gente agradece também aos que nos acompanharam pela TV Assembleia as nossas reuniões quando não são transmitidas diretamente pela TV Assembleia são pelo Youtube então é possível sempre acompanhar o trabalho os resultados sempre ficam disponíveis no site da Assembleia também a pauta da nossa reunião ela no mínimo com 24 horas de antecedência está disponível no site da Assembleia e a gente quer que mais pessoas acompanhem o trabalho da comissão de educação de outurnamento esteja conosco trazendo as suas faixas trazendo as suas lutas trazendo as suas vozes porque essa é a nossa tarefa como deputados e deputada com representação popular então muito obrigada a todos que compareceram um forte abraço aos vigilantes que permanecem na luta é muito importante esse processo permanente às diretoras de escola que estiveram conosco ao vereador à comunidade escolar que engrandeceram e fizeram com que essa reunião fosse muito rica de conteúdo sobre educação pública de qualidade então um bom dia e uma boa continuidade de semana de trabalho para todos nós eu tenho que cumprir o rito gente é o rito é o rito eu falei que tem ritos aqui nessa casa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos é o rito é o rito